Eu sei que é muito triste, muito angustiante o que eu vou te contar nesse vídeo, mas muitas vezes você não recebe ajuda nem cuidado, em parte por culpa sua, em parte por conta dos seus hábitos e da forma que você interage com as pessoas. E nesse vídeo eu vou te contar quais são os quatro principais hábitos, quais são as quatro principais características que fazem com que a pessoa com alto sacrifício receba menos ajuda e menos cuidado. E também o que você pode fazer para reverter essa situação e treinar a capacidade de se vulnerabilizar de forma saudável e receber um pouco mais de ajuda e um pouco mais de atenção e cuidado. Eu já expliquei em outros vídeos aqui o que é o esquema de alto sacrifício, que é uma característica da personalidade, mas em resumo para quem não assistiu ainda, depois recomendo que assistam inclusive vídeos que vão ficar aqui no card, Mas só para quem não está familiarizado com o termo ainda, alto sacrifício é uma característica da personalidade que faz a pessoa acreditar que a necessidade do outro é sempre mais importante do que a dela. Que ela tem que se doar demais e que ela nunca pode dizer não e tem que estar sempre a serviço do outro, sempre orientado para atender a necessidade do outro. Se você tem essa característica na sua personalidade, provavelmente você recebe pouca ajuda, recebe pouco cuidado. E nesse vídeo, então, eu vou te contar quais são os quatro hábitos que mais contribuem para esse padrão. A primeira característica bem ampla das pessoas que têm alto sacrifício é que elas não querem incomodar e não querem gerar problemas para as pessoas à sua volta. Então, se você não quer demandar do outro, você omite a sua vulnerabilidade. Você tem constrangimento, você tem vergonha de se mostrar uma pessoa vulnerável porque você não quer que a pessoa se preocupe com você e você não quer ser percebido como um problema, como um fardo. Você não quer dar trabalho aos outros. Então, você finge que está tudo bem. Logo, se está tudo bem na sua vida, por que eu vou te oferecer ajuda? Se eu tenho uma atenção limitada, eu tenho recurso limitado, eu tenho tempo limitado e eu conheço 50 pessoas. Das 50 pessoas, tem 10 que estão demonstrando vulnerabilidade, problemas, preocupações e entre elas tem você que está parecendo que está com a vida perfeita. Se eu tenho pouco atenção, pouco recurso, pouco suporte para oferecer para as pessoas, inconscientemente eu vou oferecer primeiro para aquelas que demonstram mais vulnerabilidade. Não para você, que aparentemente está com a vida perfeita, que aparentemente não está preocupado, que aparentemente não está vulnerável. Então, se você tem vergonha de demonstrar o quanto você está vulnerável, provavelmente as pessoas à sua volta não vão te oferecer ajuda com tanta espontaneidade. Você teria que pedir deliberadamente. Mas se você não quer ser visto como um fardo, talvez você não peça ajuda também de forma tão explícita. A segunda razão, que muitas vezes foi aprendida junto com essa primeira, é que você não tolera ouvir o não. Então, se por um lado já é constrangedor você se vulnerabilizar e você pedir ajuda de forma explícita, às vezes é mais constrangedor ainda você se vulnerabilizar, se expor e ainda ter que ouvir o não. Ainda interpretar aquele não como uma rejeição pessoal, como uma rejeição daquela pessoa. Então, para não passar por isso, para não correr o risco de ter que lidar com isso, você muitas vezes opta por não se vulnerabilizar e não demonstrar que precisa de ajuda. O terceiro hábito, muito comum também, é que além de você não querer ser um fardo para as pessoas, você ainda pode ter um traço de busca por aprovação. Você ainda quer ser visto como alguém agradável, como alguém altruísta, como alguém solícito. Então, não só você não quer demonstrar a sua vulnerabilidade, como você quer oferecer ajuda para as pessoas ainda. Então, você fica sugerindo soluções para problemas que as pessoas têm, fica compartilhando ideias, fica sendo muito agradável, muito solícito. Então, as pessoas vão te perceber ainda menos como vulnerável. E a quarta razão, que geralmente acontece junto dessa terceira, é que quando alguém pede ajuda para você, você não sabe dizer não. Então, veja, qual é a sensação que as pessoas vão ter? Qual é a percepção que as pessoas têm de você? Primeiro, a sensação que você nunca tem problemas, você nunca incomoda as pessoas, você não quer incomodar as pessoas, não quer expor os seus problemas. Segundo, a sensação de que você nunca demanda nada, você é uma pessoa tranquila, nunca está pedindo ajuda, você não quer ouvir não, mas a sensação que as pessoas têm é que você nunca precisa de nada. Terceiro, você parece uma pessoa não só resolutiva, uma pessoa independente, como uma pessoa que está sempre pronta para oferecer ajuda. E quando as pessoas te pedem, você também está sempre disponível. Então, parece que você lida muito bem com a sua vida e você é uma pessoa que tem o maior prazer em ajudar todo mundo. Então, evidentemente, as pessoas te colocam nessa categoria, da pessoa a quem eu posso recorrer, a quem eu posso solicitar, caso eu estiver precisando de ajuda. Então, isso contribui para que as pessoas te percebam como alguém que não está vulnerável. Nunca a gente vai conseguir perceber a pessoa, ao mesmo tempo, como vulnerável e como fonte de suporte. Eu só peço ajuda para quem eu percebo como estando melhor do que eu, para quem eu percebo como estando mais bem organizado do que eu, com mais força do que eu, com mais energia do que eu. E o contrário também, inconscientemente, eu só ofereço ajuda para quem eu acho que está mais desorganizado do que eu, para quem eu acho que está mais vulnerável do que eu. Então, infelizmente, se você quer receber ajuda, quer receber a oferta de cuidado, de carinho, de atenção especial, você precisa naturalizar o fato de deixar as pessoas saberem que você está vulnerável, que você está precisando de ajuda naquele momento. Claro, é sempre fundamental que você faça isso com naturalidade e que tolere, eventualmente, a frustração. As pessoas podem não perceber isso de forma tão direta, podem não estar disponíveis para te ajudar, você pode acabar achando que aquela pessoa está em condições de te ajudar e, no fundo, a pessoa não está tão bem assim e não vai te ajudar e tudo. Tudo isso é comum, mas é fundamental você treinar isso. Quando você, de fato, estiver em condições de ajudar, você ajudar as pessoas, mas quando você estiver, de fato, precisando de ajuda, você pedir ajuda. Eu, inclusive, já falei algo parecido com isso naquele vídeo, sobre como ser mais egoísta de forma saudável, só que naquele vídeo tem algumas estratégias complementares que vão te ajudar também. E aqui, é como você parar de ser a pessoa que nunca recebe ajuda, como você pode parar de ser a pessoa que nunca recebe a oferta de cuidado, atenção e ajuda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso tenham qualquer dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. E eu quero saber de vocês qual dessas quatro causas que eu falei aqui é mais comum na vida de vocês. O que vocês fazem com mais frequência? Por favor, deixe aqui nos comentários e eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.